Olá, meu nome é Ana Carolina, eu gosto de chocolate. Olá, meu nome é Jessica, eu gosto de pop music. Meu nome é Adelina, eu gosto de dançar. Meu nome é Adriana, eu sou 11, eu gosto de tocar, sing, dançar. Olá, meu nome é Jennifer, eu sou Théo, eu gosto de tocar no computer. Olá, meu nome é Gabriela. Olá, meu nome é Aniele, eu sou 9, eu gosto de tocar, sing, dançar. Olá, eu sou Thalia, eu sou 11, eu gosto de tocar, meu favorito é negro e pink, eu sou brasileira. Kisses, goodbye. Olá, meu nome é Carol, eu sou 11, eu sou brasileira. Olá, meu nome é Brasília, eu gosto de tocar, eu gosto de tocar, meu favorito é pink e purple. Kisses, thank you, goodbye. Olá, minha mãe é Luísa, eu sou 11, eu gosto de tocar, 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 eu gosto de tocar. Meu nome é Isabela, eu gosto de tocar, 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 eu gosto de tocar. music, hip-hop, só. Meu nome é Gita, eu sou 11, eu gosto de music, só. Meu nome é Ana Luísa, eu sou a Ana Luísa, eu gosto de pagode music, só. Meu nome é Adriano, eu gosto de music, hip-hop, só. Meu nome é Alexandre, eu sou a Ana Luísa, eu sou a Ana Luísa, Flamengo, só. Meu nome é Vitor, eu gosto de futebol, eu sou a Ana Luísa, eu sou a Ana Luísa, só.